Música Olá, olá Com a vontade certeira De fera à espera da presa Quando há zoar que a surpresa Seja sofrida por ela Já que o compasso espera vai durando Vai durando a vida inteira É algo ingrato o processo Transforma-se em abscesso O corpo putre do poço Onde andaram nada mortes Com um bilicais cordões enrolados no pescoço Ideias vagas e tortas A fermentar lá ficam Porém no esboço de um passo Salva de vida comigo É o melhor que consigo E aquilo que melhor faço Não tiro a teima final Quando a pedra ele tira o braço Sentada, amiga, espera Sabe-se já com que cara Com carga que os anima Tanta urgência para nada Acaba por ser afronta Nascido ainda por cima Com o carro e reprimi-la Sentada, amiga, espera Sentada, amiga, espera Sentada, amiga, espera Seja bem com o que conto Voltando sempre ao confronto É a missão suficiente Sufici'm Mulher Acabada Ítari Acabada E agora Com take